BAM! BAM! E aí, DJ Blakes? Lança as pura porra, só manda ela um original. Cheguei chegando, escuta o som. É o Delano mandando pra elas. Que senta, que escorrega. Que senta, que escorrega. Que senta, que escorrega. Que senta, que escorrega. Eu vou, eu vou, eu vou arrastar ela. Eu vou arrastar ela pro bico da favela. Pro bico da favela. É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela. É piro nas cachorras, é piro nas cadelas. É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela. É piro nas cachorras, é piro nas cadelas. É piru nela, é piru nela, é piru nas cachorras É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela O que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vem mamando um, depois mamar outro, um de cada vez até mamar Lança as pura porra, só manda ela um original Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega Eu vou, eu vou, eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piru nas cachorras, é piru nas cadelas Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Verma, bema mano um, depois mama outro, um de cada vez até Má! Amor amor amor